Yeah! Ha 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 Itali BNLG na treca Que? A Zembora No tempo do palanganza Yama kofina Do kutuvelu No tempo do pengu lawena Hagashamentu Danza do getu No tempo do bebe bebela Yaka komeka Katolotolo No tempo do wedi chafina Tia Maria Ivamos la Ta, 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 ta duvida Ta, ta duvida Ta, ta duvida Ta duvida, ta duvida Ha 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 Vai leva, vai leva, vai leva Vai, leva vae, vai leva Vai leva Ha, hu Ta duvida Ta, ta duvida Da, ta duvida Ta duvida Ta duvida Vai leva, vai leva, vai leva Vai leva Yeah! Vai leva, vai leva Vai leva Vai leva Chiii! Yeah Somos de todos tempos e fizemos vários estilos BNLG, variação a nosso estilo Fizemos coisas sérias, dando exemplos aos pupilos Se eles falam mal, podem crer, são nossos filhos Agora toma, remexe-se então meu flow BNN, drobaria, as marias dão show Fala no teu bloco, de mim e do meu bro Dan, da do vida, 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 dan Vai levar, vai levar Mônica aqui é de Malange Curtindo o coro Uma música triba Segura no Yeka Comeca O N.P. vai adoçar Pacta, Sud, Servan Depois da primeira Edito é a segunda Busca Luanda Me chama um bailuno Esteco duro E noito de dia Eu dono duro Meu mano eu te juro Não me conhece Sou meteoro O dono de todos os seus pesadelos Eu te confesso Vem cá dançar A jadevia Sou o LG A Nova Promessa Tá Duvidando Tá Duvidando Tá Duvidando Vai levar Vai Levar Vai Levar Vai Levar Vai Levar Tá Duvidando Tá Duvidando Tá Duvidando Tá Duvidando Vai levar Tá duvida Vai levar Vai levar Vai levar Vai levar Vai levar Chee